Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e se liga só, saiu finalmente gameplays, né, várias gameplays aí do NBA 2K23, a galera que foi lá testar na Community Day da 2K, tá soltando vídeos do Jordan Challenge, né, o Jordan Challenge vai ser o novo modo de jogo aí, que saiu num trailer maravilhoso que eu postei lá no TikTok, se você não assistiu, vai lá e dá uma conferida. Olha, nos gameplays que a gente vai mostrar, um aqui é do Join On, né, um grande representante da nossa comunidade, criador de conteúdo e também do Poor Boy 5, que na minha opinião é o melhor jogador de 2K do mundo. A gente vai analisar esse gameplay, eles falaram muito de como tá funcionando o drible, como tá funcionando o físico do jogo, as bandejas, as enterradas e principalmente o que tá dando mais polêmica, a estamina e a barra de adrenalina, vou falar um pouco mais sobre isso. Então, o Join On, ele começa aqui mostrando um pouco do Jordan Challenge, né, se você quer saber mais, dá uma olhada no TikTok, o Jordan Challenge vai ser, pra resumir, a gente vai poder jogar momentos marcantes da carreira do Michael Jordan, e dessa vez ele tá jogando contra George Tal, do Patrick Ewing, né, cara, quando ele jogava sobre North Carolina. Olha só, olha o clima que tá o jogo, mano, a gente foi transportado completamente pros anos 80, anos 90, nesse modo, né, além disso, vai ter o modo Eras, né, que é o modo também de Eras da NBA dos anos 80, 90, anos 2000, vai ser no mesmo pique, assim, câmera, transmissão, o jeito que era da época, isso é muito foda. Eu achei isso muito maneiro, que a 2K criou, e vai trazer uma cara muito diferente pro jogo. Olha aí, ó, antes de começar mais esse vídeo, quero avisar vocês que sexta-feira, dia 9 de setembro, tem lançamento da NBA 2K23 ao vivo lá na Twitch, a partir das 5 da tarde, o link está na descrição. Vou fazer um sorteio de 3 jogos para qualquer plataforma, 3 NBA 2K23 para qualquer plataforma do ganhador, além de outros sorteios, a gente vai jogar o parque, jogar a carreira toda, ver tudo que tem de novo no novo NBA 2K23, então, link na descrição, sexta-feira, no dia 9, a partir das 17 horas, 5 da tarde, vamos pro vídeo. Mochando um pouco agora da gameplay, isso que vocês estão vendo embaixo aqui do Jordan, né, vocês podem ver que tem uma barra de estamina, ó, tem uma barra de estamina no Jordan, que é a barra normal que a gente já conhece, né, de todos os jogos da 2K, e tem 3 barras bem abaixo da barra de estamina, né. Essa barra abaixo, a 2K está chamando de barra de adrenalina, que é a barra que ela vai gastar e fazer a sua barra de estamina gastar mais rápido também, de acordo com o que você vai fazer dentro do jogo, se você vai fazer um drible momentum, que é um drible em velocidade, se você vai fazer um drible parado, se você vai trocar de direção na hora de correr, essa barra de adrenalina, ela vai gastar de diferentes formas e fazer a sua estamina gastar mais rápido. Essa é a maior polêmica de gameplay que tá saindo da 2K, porque a gente sabe que a 2K, no parque, principalmente, tem muitos drible gods, que eles chamam, né, aqueles caras que gastam a posse inteira driblando e chutam no último segundo ou não passam a bola pro companheiro, então a 2K, ela quer acabar com isso no 2K23 e promete que essa barra de adrenalina vai trazer isso. Então, o cara vai ter que ter um pensamento, assim, vai ter que pensar melhor nas ações dele antes de começar só a driblar e gastar tempo do relógio ali. Então, a gente vai ver mais disso nessa gameplay e também na gameplay do Porco Boys Sim. Esse vídeo que a gente tá vendo é o vídeo do Join On. Se você quiser ver, quiser dar uma moral, vou deixar os dois links aí na descrição e também no comentário fixado pra você ir lá ver o vídeo original, tá? Aqui ele tá jogando o modo Jordan Challenge e você tá vendo que tem um filtro, né? Agora ele vai poder também ativar e desativar esse filtro. O filtro que deixa um sépia, né, que os caras chamam de cada fotografia, que é esse modo meio antigo, assim, meio granulado. Quer ver? Ele vai desativar, ó. Olha a diferença que vai dar no gameplay. Olha a diferença que vai dar no gameplay. Olha o antes e o depois. Antes e o depois, né? Ó, aqui também, ó, do Challenge do Jordan aqui contra o Boston Celtics, ó. Olha, o TD Garden antigo, velho. Olha que coisa maravilhosa. Boston Garden, nem era Boston Garden, nem era o TD Garden. Eu vou avançar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Cara, a TK conseguiu, na minha opinião, trazer duas novidades, assim, que fazem muita diferença pra o TK23. Que é esse, o Jordan Challenge, que já tinha em outros TKs, né? E também o modo Eras, tá? Vou avançar o modo Eras aí, que é o modo que você vai poder jogar o My League, né? Na época, nas épocas da NBA, anos 80, 90, anos 2000, vai poder reviver aí, assim, como isso que você tá vendo aí do Jordan. A barra de adrenalina mostrada bem de pertinho, cara. Esses três bastões aqui, bem abaixo da barra de estamina. Não confunda com a barra de estamina, tá? Se você for andando normal, a sua barra de estamina vai diminuindo normalmente, como é no jogo. É a barra de adrenalina, ela só vai gastar quando você assumir o movimento no jogo. Começar a driblar, correr, mudar de direção, enfim. Isso vai fazer a sua barra de adrenalina gastar mais rápido junto com a sua barra de estamina, tá? Vai ser uma parada meio complicada pra entender no começo. Vamos lá, ele vai soltar, ó. Enquanto ele tava andando, tava gastando só a barra de cima. Tá vendo? Tava gastando só a barra de adrenalina, a barra de estamina. Quando ele deu o drible, ó, e aí ele correu, ó, depois do drible ele correu, gastou a barra de adrenalina. Então, assim, antes do meio da quadra, ele fez um behind-back, correu, já gastou uma barra de adrenalina, isso vai fazer com que sua estamina gaste mais rápido. Então, aqueles caras que vêm trazendo a bola lá da saída de bola, já driblando, ele vai ter que pensar duas vezes. Quem nunca bateu de frente com um cara desse, né? Jogando rec, o cara já vem driblando da quadra de defesa, driblando ninguém. Bem, ó, e a barra, ela dá uma... Olha o pulo que a barra dá, porque ele tá sem uma barra de adrenalina, ó. Bem aqui, ó. Ó, enquanto ele tá driblando, olha como é que a estamina vai descendo mais rápido, porque ele tá sem uma barra de adrenalina, ó. Ó, ele vai dar o crossover e vai descer mais, ó. Deu um crossover, ó, e desceu outra barra de adrenalina, porque ele desencadeou outro drible, né? Você vai gastando a energia de uma maneira diferente de você driblar, parar, driblar, parar, driblar, parar. Então, se você consegue encaixar o momento, que ele chama, que é justamente o momento do drible, então você consegue... Faz um mirage back, faz um crossover, puxa um cross, aí se você consegue juntar um no outro, o jogador vai ficando mais rápido e vai gastando menos energia. No TK23, se você parar como ele parou, vou voltar aqui, ó. Tu viu que ele fez um step back, deu uma corrida, parou, aí começou a driblar de novo. Então, ele teve um novo gasto de energia, um novo gasto de adrenalina, e aí fez com que a barra de estamina dele descesse bem mais rápido. Veja de novo, ó. Ele fez um mirage back, gastou uma barra de adrenalina, ele parou, tu viu, né? Olha, quando começou a driblar, ó, já foi tudo. É claro, ele fala no vídeo, o Jornal fala no vídeo que, como ele não tem Gatorade, não dá pra gente ter certeza se o Gatorade vai ajudar muito nisso. Eu imagino que sim, né? O Gatorade, ele dá o reforço de energia, a barra desce mais rápido, menos rápido, né? Desce mais devagar a barra de estamina e se recupera mais rápido também. Então, se você com o Gatorade driblar e perder uma barra de adrenalina, quando você parar, o Gatorade vai fazer essa barra voltar mais rápido do que o normal. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Ó, então ele tá driblando, já tá cansado. Aqui, acabou. Aqui, ele já tem que passar a bola, né? Ó, ele já, ele começa até a se mover mais rápido, mais lento, ó. E é o Michael Jordan, tá? Ó, já tá no vermelhinho, ó. Ele tá sem nenhuma estamina. Ele já tinha que ter passado a bola. Vamos ver de novo, ó. Crossover. Ele puxa aquele drible. Ó, quando ele fez o drible ali, ele parou. Vamos ver de novo, ó. Ele fez um crossover e ele perdeu uma barra de adrenalina, né? Ele começou a correr, a barra de estamina dele já caiu também. Ó, aqui ele parou e começou a driblar de novo. Ó. Quando ele puxar pra lá, ó, ele vai gastar outra barra de adrenalina, ó. Gastou mais uma. Tá vendo? Então, cara, assim... Eu não me considero um drible ou god. Eu sei fazer alguns dribles que são essenciais pra você conseguir pontuar, jogar na screen, no rack, ou jogar o X2. Eu não me considero um drible ou god, mas eu imagino que essa vai ser uma mudança que realmente vai afetar muito o jogo. Os caras que carregam a bola vão ter que passar a bola e os companheiros que estão jogando parque, ou rec, ou pro M, seja qual for o esquema de jogo, vai ser mais envolvido no game. Eu acho que todo mundo ganha, mas quem gosta de ficar com a bola e driblar muito vai acabar reclamando bastante dessa barra de adrenalina e a barra de estamina que vai gastar mais rápido, né? Então ele mostra... Ele vai começar a mostrar também as bandejas, ó. Steel funcionando. Vou contratar. Ó, olha essa animação. Cara, essa animação foi muito maneira de bandeja, cara. Vejam de novo, ó. Essa é uma animação que não tem no 2K, né, cara? Então, eu imagino que eles adicionaram animação... Eles falaram que o jogo no Garrafão vai mudar bastante pros slashes, então vai ser satisfatório você infiltrar. E o Jon No, ele mostra isso nesse vídeo, ó. Olha esse contato aqui do Jordan com o jogador ali de Georgetown, né? Olha que... Pô, essa animação foi muito foda. E eu espero que eles tenham adicionado bastante animações desse tipo, né? Olha a barra de estamina indo embora, ó. Ó, olha essas animações do Jordan. Ó, ó. Pô, muito forte. Ó. E o contato, ó. E o contato do Jordan. Ele dá o braço, né? Pra se proteger. Ó. Absorve o contato. E consegue fazer a bandeja. Cara, eu achei isso muito maneiro. Muito forte, cara. Behind Back, ele gastou a barra de adrenalina já. Ó, mais uma vez. No contato, consegue fazer a bandeja. Cara, o contato parece estar bem diferente nesse 2K23, ó. Mais uma vez, ó. Ah, aqui ele tá mostrando o green, né, cara? Pra quem não sabe também, é uma coisa que eu comentei muito em live lá no Twitter também. O green, no 2K23, agora ele não vai ser mais... Mas quando você acerta o green, a bola vai sair da tua mão. O green só vai aparecer em cima da cabeça quando a bola cair. Olha só. Esse arremesso foi green, só que, ó. Quando a bola cai, é que a animação aparece na cabeça do Jordan, né? Por que que a 2K fez essa mudança? Porque nos últimos 2Ks, desde que eles colocaram essa parada de green, quando você arremessa e dá green, você já comemora antes da bola cair. Agora não. Agora, no 2K, você vai ter que ver a bola caindo pra você ter a sensação que acertou. Mesmo que tenha sido o release perfeito. Então, eles vão conseguir voltar, como é que eu posso dizer? Com a emoção de acertar o remesso, mesmo quando você dá um green. Eu achei muito boa essa mudança, cara. Pra ser bem sincero. Pra ele mostrar um pouco das enterradas, ele mostra também que tem também, ó, o sistema de... A barrinha, né, da enterrada. Olha o drible, cara. Olha o drible como vai. O cara já tá cansado antes de chegar. Cara, isso aqui... Isso aqui no 2K22 é normal. Você dá uns driblezinhos pra poder infiltrar, e o cara já chega lá sem estamina, cara. Ó. Aí aparece aqui a barrinha da enterrada. Então, a barrinha você também vai ter que acertar aí pra conseguir fazer uma enterrada perfeita e não errar na hora de finalizar, né? Isso já tinha no 2K22. Eles aprimoraram isso no 2K23. Olha como é que tá a barrinha. Olha, olha a estamina. A adrenalina foi embora. Olha, ele deu green. Na enterrada, né? Então, isso é muito bom. Espero que, assim, pra fazer um pôster, você tenha que dar um green, né? Isso traz um skill gap pro jogo. Traz uma parada pra você ser bom, né? Só pressionar o botão, né? Pra quem é slasher. Então, isso é maneiro. Vamos dar uma olhada agora aqui no vídeo da cabra do 2K, na minha opinião. Porra, boicinho, o melhor jogador de 2K do mundo. E aí, aquilo que a gente já comentou, né, cara? Sobre a barra de adrenalina e a barra de estamina no 2K23, é uma parada que a gente vai ficar prestando atenção bastante, ó. Olha enquanto ele dribla, ó. Já perdeu duas barras de estamina, velho. De adrenalina, no caso. Ó, já tá cansado. Ó. E não consegue acertar o arremesso. Ah, e obviamente, né, cara? E como em qualquer 2K, quanto menos estamina e menos adrenalina você tiver, mais isso vai afetar o seu arremesso, né? Então, isso é uma parada que você já tem que esperar de ser uma coisa que pode atrapalhar o seu jogo se você não prestar atenção. Olha como é que o drible vai nerfando a barra... Olha, ele já tá cansado, velho. Olha, ele erra até o passe. Eu não sei se os caras vão conseguir envolver mais os companheiros no game, né, cara? Eu espero que isso seja de alguma forma recompensador para os companheiros do time. E aí você seja mais... Como é que eu posso dizer? Sucinto não é palavra. Seja mais direto no seu... Na sua posse de bola. Quando você for o armador, você tiver a bola. Você seja mais direto com o que você quer fazer. Você drible menos. Se você for driblar, você dribla e sai na screen e já arremessa logo. Não fica só espamando o drible, indo para um lado e para o outro. Então, isso a gente espera que seja um pouco recompensador nessa questão. Então, eu vou deixar aí os links na descrição para vocês darem uma conferida no vídeo. Olha a bandeja, cara. Olha como ele chegou cansado. Olha, ele já tá sem estamina. Olha como ele chegou cansado para finalizar, ó. E conseguiu finalizar ainda, né? Então, eu vou deixar os links aí dos dois vídeos na descrição. O vídeo do Join-O e o vídeo do Porbaicin para você dar um confere no gameplay, para você dar uma olhada de como tá. Na minha opinião, o que eu vi, né, foi mais sobre os dribles, mais sobre essa parada de estamina e adrenalina que, para mim, tem uma grande diferença no gameplay. Eu gostei muito do físico do jogo na hora de fazer as bandejas enterradas. Estão bem legais também. Mas a gente não teve tanto deslumbre assim, principalmente dos jogadores da época atual, né? Os jogadores que são mais fortes, os jogadores que dunkam mais. A gente não teve isso, porque todos os criadores que estão soltando vídeo estão soltando vídeo no Jordan Challenge, que é esse modo aí dos jogos antigos, anos 80 e anos 90. Certo, rapaziada? Vou deixar os links aí na descrição. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam desse gameplay, o que vocês acharam das mudanças aí no 2K23, se você gostou, se isso vai afetar o teu time, se você for o Dribble God e tá bolado com isso. Deixem nos comentários aí como a 2K pode arrumar isso. A gente espera que a 2K não tire tudo isso como update, né, ou que fique roubado ao longo do tempo isso no jogo. A gente espera também que o Gatorade ajude um pouco para quem gosta de driblar manter essa estamina, mas aí também para você não gastar tanto tempo assim de posse. Agora ele foi um pouco mais rápido na escolha dele, vocês viram? Ele não ficou tão tanto tempo spamando. Então vamos ver como é que vai ser isso no 2K23, vamos ver como é que vai ser o gameplay e eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo e façam a avaliação. Valeu? Sigam então nas redes sociais, sigam lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, tá saindo coisa lá que não saiu no canal, eu falei pra vocês. Sexta-feira, dia 9 de setembro, tem lançamento do 2K23 lá na Twitch, a partir das 5 da tarde, link na descrição da nossa live, a partir das 5 da tarde vou sortear 3 NBA 2K23 aí pra quem estiver no chat e outras coisas serão sorteadas também. Nós vamos jogar aí mais de 10 horas do jogo, a gente vai ver e conversar absolutamente sobre tudo. Então depois que você chegar do trabalho, da escola, da faculdade, cola na live e a gente vai até a madrugada conversando e jogando NBA 2K, a carreira e também o parque, todos os modos de jogo, a gente vai jogar o Jordan, a gente vai jogar o Eras, a gente vai jogar tudo que tem direito no primeiro dia, a gente vai experimentar tudo, valeu? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse pouco de gameplay que eu trouxe pra vocês aí, sempre agradecendo, é claro, nossos companheiros aí joinham e o Poop Boysinho, os links são na descrição dos caras aí pra vocês darem um confere, valeu, fui!